Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre os métodos de representação da cartografia temática. Então, a gente já viu nas aulas anteriores que o propósito da cartografia temática é ressaltar essas três relações fundamentais, diversidade, ordem e proporcionalidade, então responde ao aspecto qualitativo, ordenado e quantitativo, respondendo respectivamente as seguintes perguntas, o que, em que ordem e quanto. Para isso, a gente faz uso das variáveis visuais, que são basicamente essas seis variáveis visuais, tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. E, bem, então fazendo uso dessas variáveis visuais, a gente tem alguns métodos de representação da cartografia temática, os quais eles são divididos em representações métodos qualitativos, métodos ordenados e métodos quantitativos. Já retomando um pouco das aulas anteriores também, então, todo objeto, todo elemento, ele pode ser representado como ponto, linha e área. Então, eu vou ter representações qualitativas, em que um elemento é representado por ponto, linha e área, ordenados por ponto, linha e área, e também os métodos quantitativos, também baseado em ponto, linha e área. Certo? Então, a ideia é a gente diferenciar pontos, linhas e áreas, que seriam método qualitativo, a gente ordenar ponto, linha e área, e também transcrever a noção de proporcionalidade, de quantidade, utilizando ponto, linha e área. Bem, então, com relação às representações qualitativas. Então, como que eu faço para diferenciar pontos? Quais variáveis visuais utilizar? Então, aqui a gente tem várias opções, então eu posso utilizar a variável visual, forma, orientação, granulação e a cor. A cor a gente tem que tomar bastante cuidado, até porque um ponto, ele tem um tamanho, de certa forma, reduzido, e com esse tamanho reduzido, às vezes, as cores a gente não consegue diferenciar os objetos por meio das cores. E aí, uma alternativa é a gente mesclar tanto a forma quanto a cor, e a gente representa aqui, a gente diferencia pontos, utilizando tanto a variável visual, forma, quanto a cor, combinando ambas. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado para manter o mesmo tamanho e também o mesmo peso visual, até porque a ideia aqui é a gente transcrever a noção qualitativa, que seria de diferenciação. Aqui é um exemplo em que eu tenho as capitais estaduais e, no Brasil, a capital federal, em que eu represento as capitais estaduais por um círculo, e eu teria aqui um triângulo representando a capital federal. E a gente tem que tomar cuidado, se a ideia é só apenas diferenciar, eu teria aqui o triângulo, ele está um pouco maior do que os círculos. Então, eu teria aqui rever isso daí, colocar ele um pouco menor ou aumentar um pouco os círculos. Aqui também é um outro exemplo de representação qualitativa, em que eu tento diferenciar os minerais energéticos, no caso da Rússia, e aí eu utilizo. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, petróleo e gás natural. Então, eu tenho dois triângulos, um preto e outro branco. Então, o petróleo acaba chamando mais atenção do que o branco. Inclusive, o triângulo branco aqui é muito difícil de a gente enxergar. E, de certa forma, se a ideia seria diferenciar os objetos, aqui eu estou tendo uma noção de ordem, que um é mais importante que o outro. De modo similar, embora o vermelho ele chame um pouco mais a atenção, os objetos aqui em vermelho estão menores do que o objeto do petróleo, por exemplo. Então, esses são cuidados. Aqui é um exemplo de mapa temático, em que a ideia, por meio da legenda, seria diferenciar esses elementos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que utilizar eles de modo a que um não se sobressai ao outro. Bem, quando a gente fala de variável visual forma, que a gente viu até agora, basicamente são símbolos geométricos. São círculo, triângulo, retângulo. Mas a gente tem algumas outras formas também de... Alguns outros símbolos, né? Utilizando a variável visual forma. Aqui é um exemplo de símbolos pictóricos, que se aparentam, se parecem muito com o próprio elemento. A grande vantagem desses símbolos pictóricos é que, em geral, desde que não muito simplificados, a gente consegue visualmente já identificar o que é esse objeto. Não exigindo, por exemplo, o seu estabelecimento na legenda. Também é muito utilizado em prédios públicos, em mapas turísticos. Um aspecto a se destacar é que, como ele é muito detalhado e, às vezes, ele acaba ocupando um espaço muito grande no mapa, para o símbolo se tornar legível. Então, o tamanho dele representado, em geral, vai ser maior do que ele realmente é. Às vezes, um prédio que ocupa ali uma parte do quarteirão, às vezes, vai pegar todo o quarteirão nesse tipo de representação. Eles apresentam menor exatidão posicional, porque é diferente se eu pego aqui esse exemplo. Onde é que é o centro desse objeto aqui? Diferente de um retângulo, o centro passa a intersecção dessas duas linhas, eu tenho um centro geométrico aqui, muito diferente disso. Então, esse é um ponto da questão de exatidão posicional. De uma forma geral, eles são fáceis de entender, difíceis de desenhar. Tem como a gente importar isso no próprio QGIS, alguns objetos. Ocupam um espaço grande no mapa, podendo cobrir outros. Possuem uma forma irregular, portanto, apresentam uma exatidão posicional, como eu já havia mencionado. E os símbolos geométricos, eles não apresentam qualquer tipo de semelhança com a feição geográfica que a gente pretende mapear. Então, eu tenho, consequentemente, tenho que colocar a legenda e especificar ele na legenda. Eles já são fáceis de desenhar, tem uma exatidão posicional boa, o centro geométrico dele coincide com a posição espacial dele. Geralmente não ocupa um espaço grande no mapa, já é difícil de ser entendido diretamente pelo usuário, e, consequentemente, eu tenho que apresentar ele na legenda. Então, se eu pegar um símbolo pictórico, eu apresento alta iconicidade, já o geométrico apresenta nenhuma iconicidade. Além disso, a gente também tem os símbolos alfanuméricos, em que a gente utiliza letras e números para representar também esses objetos e diferenciá-los. Em geral, eles são fáceis de entender, são fáceis de produzir também, letra e número, né? Muito texto no mapa pode afetar a legibilidade e a qualidade da localização também não é boa, diferente do símbolo geométrico. Bem, e como que a gente faz? Então, tudo isso que eu abordei até agora foi para diferenciar pontos e para diferenciar linhas. Então, de modo similar, eu também posso utilizar a variável visual forma, a variável visual orientação e também a variável visual corpo. E também combinar, por exemplo, forma e corpo, uma possibilidade. Bem, aqui a gente tem o exemplo de mapa de metrô, em que a gente faz uso da variável visual corpo para diferenciar essas linhas do metrô. Aqui também é outro exemplo de linhas redes de transporte em que cada linha representam um determinado meio de transporte para diferenciar esses meios e não destacar um com relação ao outro. Também, se eu não tiver a cor, a gente pode utilizar a granulação, que é esse exemplo, mesmo a proporção preto e branco. Posso utilizar também a orientação e forma, como eu já havia mencionado. Já para diferenciar áreas, eu posso utilizar também a variável visual cor. Tudo isso a gente já viu, inclusive, na aula de variáveis visuais, quando a gente focou na variável visual cor. Aqui é outro exemplo de diferenciar áreas. É um método que a gente chama de coro cromático, que eu quero diferenciar por meio de cores. Se não tiver cor, também tem essas outras opções de variáveis visuais. Mas, atualmente, é mais utilizada a variável visual cor. Inclusive, eu consigo, às vezes, tiver dificuldade em... Às vezes, as cores, de certa forma, são um pouco parecidas e eu tenho muitos elementos para mapear e aí eu posso combinar, por exemplo, a orientação, trabalhar com hachura, né? e forma também e associada à cor. Posso combinar ambas as coisas, ambas variáveis. Aqui é o exemplo também da orientação. Eu posso combinar com a cor também e, de certa forma, diferenciar os meus objetos. O exemplo da forma. Bem, então, com isso, a gente finalizou a parte de representações qualitativas como ponto linear. Agora, a gente vai para as representações ordenadas. Como eu faço para ordenar um ponto? Então, aqui tem um exemplo. Então, eu posso utilizar a variável visual valor. Eu vou do branco até o preto, passando pelos tons de cinza. Aqui o exemplo da linha. Também eu posso fixar o tamanho, a espessura da linha. e aqui também é uma outra forma de a gente transcrever essa noção de ordem. E para ordenar a questão de área, a gente pode utilizar a variável visual valor ou também a cor matiz, cor valor e cor saturação. Aqui é um exemplo em que a gente combina e o cor matiz, aí eu vou trabalhando um pouco na questão do brilho. Poderia trabalhar também com saturação. Enfim, e dessa forma, combinando todos esses elementos, a gente conseguiria ordenar áreas. Bem, e finalizando, nas representações quantitativas, aqui é um exemplo de pontos, que o tamanho dele vai ser proporcional à quantidade. Então, um exemplo de população por capital do Brasil, em que os círculos serão proporcionais à quantidade de pessoas. Aqui são os círculos concêntricos em que, além da quantidade de pessoas, eu tenho diferentes cores para diferentes anos. Então, essa é uma característica para a gente ver a evolução temporal. mapas de semicírculos opostos também, em que eu não apenas represento um objeto, aqui no caso, representando a produção de soja e cana-de-açúcar, em vermelho e em azul, é uma possibilidade. Então, não apenas representar um elemento, mas mais de um elemento, na forma de ponto também. Essa daqui é uma outra forma de representar, aqui no caso, é zonal, então eu trabalho por área, e aí eu vou ter pontos, por exemplo, nesse estado, em que cada ponto representa 233 animais. Então, eu distribuo isso na área, e aí, de certa forma, representa uma quantidade por área, e utilizar o ponto para representar isso daí. Também os mapas, já quando eu vou no nível de linha, posso trabalhar com os mapas de isolinhas, o principal exemplo é o mapa de altitude do terreno, que a gente já verificou, aqui é um outro exemplo de declinação magnética, cada linha lá tem um valor de declinação magnética, similar à representação do relevo, nesse caso, a espessura da linha se manteve a mesma, e eu tenho a representação aqui por valores numéricos, 8, 8,5, 9, então eu vou ter esses valores para representar cada uma dessas, desses valores de declinação magnética. e aqui eu tenho uma equidistância entre as curvas de nível, que no caso é de 1 em 1 grau. É similar ao que a gente tem com as curvas de nível. Aqui é uma outra forma de representação na implantação linear, linha, em que cada linha ela vai ter uma proporção, vai ter uma espessura compatível à quantidade de pessoas que migraram de um lugar para o outro, então essa é uma das formas de representar quantidade por linhas. E por fim, só para a gente terminar com uma forma de representação que é um pouco diferente, nem sempre é tão adequada, mas apenas para mostrar para vocês, que é a anamorfose cartográfica, em que a forma do objeto ela é distorcida em função da quantidade, então se o PIB é maior, nessa determinada microrregião ela vai ser distorcida, vai ser ampliada para mostrar que nesse lugar tem uma quantidade maior. É um mapa temático, de certa forma ele perde a questão posicional, mas também é uma possibilidade de mapa. Tá bom? Bem, pessoal, então com isso a gente termina a aula de hoje, em que o objetivo da aula foi apresentar para vocês os métodos da cartografia temática, os quais são divididos em métodos qualitativos, quantitativos e ordinais e dentro disso os objetos podem ser representados por pontos, linhas e áreas. Ok? Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!